O projeto de lei Não Compre, Adote tem a importância da mobilização pública pelos direitos dos animais, que são seres sencientes, capazes de sentir, sofrer, chorar e temos o dever de preservar esses animais que são mais vulneráveis, defendendo a racionalidade, a integridade, a inteligência desses animais, a fim de definir uma igualdade moral biológica desses seres, dignos de respeito e a capacidade de nós seres humanos de reconhecer que não somos superiores. E temos de seguir com a luta da defesa desses animais, não maltratando, não torturando e principalmente não matando. Com o avanço da tecnologia, fica muito mais viável de ter uma mobilização pública, seja por não comprar, adotar, pela luta dos animais silvestres, pelos maltratos aos animais. Nosso projeto de lei, ao chegar às 20 mil assinaturas, irá tramitar no Senado para se viabilizar como uma lei. Aos poucos, se muda o mundo e os pensamentos retógrados. Pronto. Pra você, animal sente? Sim. E animal pensa? Não. O que você acha sobre a comercialização de animais? Eu acho errado. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que respeitar os animais e a comercialização de animais, ela acaba provocando uma produção de animais em cativeiro, que acaba gerando dor nos animais. Por exemplo, eu tenho exemplos da minha família mesmo, que eu tenho tios que mantêm passarinhos em cativeiro para produzir animais e reproduzirem e comercializarem. Pra você, animal tem sentimentos? Tem. Ele pensa? Sim, de uma forma irracional. Sobre comercialização de animais de raça, você tem conhecimento sobre como que é o mercado por trás? É, e isso é meio chato, né, falar, porque não tem uma fiscalização em cima disso certa, né? Uma fiscalização correta para que não haja maus tratos e, como é que se diz, contrabando, né? Não. Pra você, animal sente? Com certeza, no meu ponto de vista, o animal sente sim. Você acha que ele pensa? É, bem provável que não, ele é um irracional, já vem dos primórdios. O que você acha sobre comercialização de animais? É um absurdo, totalmente contra. E o que você acha sobre animais terem direitos? A favor. Com certeza, o nosso direito tem que garantir, com certeza, o direito tem que garantir não só assistência aos seres humanos, às pessoas jurídicas, mas como também aos animais, que é, por se tratar de um direito de terceira geração, que está vinculado ao meio ambiente. Pra você, animal sente? Eu acredito que sim. E animal pense? Eu acredito que sim. O que você acha sobre comercialização de animais? Eu acho errado, eu acredito que é doação, é um milagre da minha. Vocês acham que animais pensam? Eu acho que sim. E animais sempre? Sim, sim. Então, o que vocês acham sobre comercialização de animal? Eu acho um absurdo, porque... Pelo menos a sensação que eu tenho é que eles não são um produto, não são um objeto do cinema, que você compra, joga fora, que muita gente abandona e tal, tipo, não é um produto, né? O animal não é um produto e ele está numa situação vulnerável, né? Então, a gente comercializa ele como um produto, a gente usa ele de produto, só que eles não são e não tem como, tipo, eles não têm como se levantar por si mesmos e protestar por direitos, sabe? Eles não podem fazer isso, não tem como se levantar por si mesmos e não tem como se levantar por si mesmos, né? E acaba que a gente meio que extingua a espécie, às vezes a gente busca de... Às vezes não, a gente faz muito isso, a gente desmata por interesses próprios nossos, sem necessidade, né? Tipo, tirar um animal que se vai do tal, então, introduz ele no meio que ele vai sofrer com isso e eu acho que não é o método certo de lucrar em cima de um amigo, porque a gente não comercializa pessoas que não deveriam, eu concordo. E pra vocês, os animais devem por direitos? Sim, com certeza. Eu não sei como é que é o direito dos animais hoje em dia, não sei como funciona, mas eu vejo que os animais não deveriam ser objetos do direito, mas ser sujeitos do seu direito, sabe? Assim como a natureza também, tipo, acho que essa questão da gente colocar, vamos dizer, nós escrevemos o direito usando eles de objeto, e eles deveriam ser o sujeito do direito deles, porque é o direito deles. Animais não são coisas, animais não são produtos, por trás de toda comercialização animal, existe um mercado cruel de exploração e de crueldade. Por isso, nós, alunos da UNB, estudantes da matéria de mobilização pública e direito dos animais, propomos uma ideia legislativa no portal E-Cidadania, e queremos que você apoie. É a primeira vez que a matéria está sendo ministrada na graduação da UNB, é um marco histórico, e nós acreditamos que é possível fazer muito barulho por aqueles que ainda não têm voz para lutar pelos seus próprios direitos. A partir do momento que a gente começa a compreender o direito, não só como algo positivado, não só como aquilo que está escrito nos códigos e nas leis, a gente começa a perceber que há muito ainda o que se conquistar. E quando a gente fala de direito animal, mais ainda. O direito animal, ultimamente no Brasil, ele está sendo regido só pelo direito ambiental. Isso faz com que os animais acabem perdendo um pouco a sua particularidade e que o direito compreenda na sua integridade cada um deles. Levando em consideração que há, nas ruas, uma grande mobilidade, uma grande mobilização para que esses direitos sejam conquistados, é necessário, então, que o direito reje essa nova realidade social que se estabelece no Brasil nos últimos anos. O direito achado na rua entra justamente nesse aspecto, onde José Geraldo, um dos grandes autores do direito, diz que a rua é uma metáfora para aqueles que não se sentem compreendidos pelo direito. Nesse sentido, é necessário, então, que novas leis sejam criadas para que seja regido essa nova estabilidade jurídica. O direito ao direito de apresentar eu, para mim, ele está sendo chamado de direito animal, para que seja regido essa nova própria empática. O direito o direito do direito, tipo de contabilidade jurídica de português, é necessário, sem acesso à direção de outros dos grandes autores do direito. O direito é um desafio com a nossa estona com o direito. A CIDADE NO BRASIL